Olá Vitória da Conquista, Zona Rural e toda a população conquistense. Paulo, eu estou aqui no ambulatório central aqui do hospital Semai, aonde a gente se deparou hoje com uma situação muito crítica, Paulo, e toda a população conquistense, aonde a prefeita fica nas redes sociais falando que a saúde está em primeiro lugar, que remédio tem, que posto de saúde funciona. Eu vou entrevistar algum paciente aqui do ambulatório central de Inmental, aonde o pessoal veio buscar remédio que é caríssimo e não está tendo, Paulo. Então a gente pede que os vereadores que ficam aí sentados na Câmara de Vereadores, que fiscalizem, porque eles foram eleitos pelo povo e pela população para fiscalizar as verbas públicas. Eu vou entrevistar alguns moradores aqui para vocês ouvirem. Dona Tonila, a senhora veio buscar seu remédio, a senhora se deparou, que situação aqui no ambulatório? Uma situação terrível. Tem 20 anos que eu faço um exame aqui com o médico e nunca me deparei com uma situação dessa. Não tem um remédio, um remédio só aqui, a receita aqui. Vira as receitas para a população conquistense ver. Tudo remédio caríssimo, só que é gente carente. Está ouvindo aí, Paulo, Vitória da Conquista. A prefeita fica falando nas redes sociais. Essa prefeita, olhe para os eleitores, não venha olhar para eles só na véspera da eleição, não. Olhe para a situação que existe. As farmácias da família não têm um remédio. Um remédio só não tem. Muito obrigado, Antalí. E o senhor, como é o nome do senhor? O senhor Juarez Oliveira Santos. Estou aqui com o senhor Juarez também, Paulo. Mostra para a Conquista, Vitória da Conquista. Esse homem vem sofrendo há muito tempo e ele tem receita aqui que se fosse para transformar em dinheiro, ele estava rico de tanta receita e o ambulatório ali não tem medicação. Pode falar à vontade? É tanto aqui no laboratório mental que nem nas farmácias, postos de saúde. Você só vai lá para perder a viagem. E depois que essa prefeita entrou aí o negócio piorou. Que antigamente não tem que ter remédio. Que eu comprova que tinha remédio. Que eu nunca fiquei sem pegar remédio. Quando a gestão era do prefeito. Agora quando a prefeita entrou, acabou tudo. As farmácias só vêem o furacão. Vocês estão vendo aí, né, Vitória da Conquista. Mais um depoimento. Eu vou entrevistar aqui um grande guerreiro, morador do bairro Vila Serrana. Seu nome é? João de Lima da Silva. João de Lima, ô João. E você, o que você achou dessa gestão e desse ambulatório de saúde mental? O que você viu aí dentro? Aí eu fui no posto da Vila Serrana com receita. Eu não consegui o remédio não. Aí eu tive que comprar tirando. Vocês estão vendo aí, Vitória da Conquista? Que aqui não é fake news não, viu? Isso aqui vai para os brogas. E a prefeita, vamos trabalhar pela saúde do povo. Para poder a senhora ter uma gestão boa. Vocês vereadores aí da Câmara de Vereadores. Passa a fiscalizar mais. E aí E aí E aí